O prefeito Eunice tem 10.500 filhos que estudam nas escolas municipais E olha o céu como tá lindo também, pra receber a nossa mania, tá lindo demais Aqui a gente diz, hashtag mais uma escola Que é tanta inauguração que a Eunice não deixa a gente raciocinar gente Educação é a base de tudo gente Sem educação, nada consegue A melhor prefeita de todos os tempos, a melhor gestão que é a Zaranja Rio Todo mundo cantando Ela gosta Beleza, é isso aí o Ronaldo Santos, dando o show pra gente Gente, a nossa prefeita, a nossa mamãe já tá na... A nova vinha da Escola Municipal, o Pino Turco de Souza vai ser entregue hoje A nossa prefeita tá chegando aqui ó, vamos receber ela com muito carinho, com muito amor A nossa prefeita, o nosso líder, porém, quem sabe que o Filho também está chegando por aí Para a gente começar a nossa cerimônia E dar um novo fim para a comunidade da Santa Feita, Camilo Rebete, que com certeza merece o Pânico Vamos lá, vamos receber a nossa prefeita A gente está lá atrás, vem para aqui para frente, para a gente começar essa cerimônia de entrega Que hoje é um dia muito importante para todos os moradores do Camilo do Remédio, Santa Rita Que com certeza vai receber hoje uma escola novinha, escola municipal Plinitude Gente, olha A secretária Florinca, Ana Carla Feixoto, está chegando também O tenente do time de guerra, o tenente Rodrigo, está por aqui também Instalado aqui neste bairro Ó Deus, eu suplico a tua benção A benção pela gestão política Ai mãe, para Lá atrás, em 2012, quando eu resolvi sair candidato pela primeira vez Eu sei o quanto nós fomos criticados E eu me lembro que aqui mesmo, prefeita Em um dos belíssimos arrastões A senhora prometeu em trazer uma fábrica E era motivo de chacota da oposição A oposição fazia questão de Por meio de inúmeras gargalhadas Debochar da prefeita e dizer KKKKK, que fábrica ela vai trazer E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui A fábrica está aí Essa fábrica gera mais de 150 empregos E eu não tenho como, prefeita, deixar de dar esse testemunho Vamos fazer o convite Ela é bonita e elegante Mas tem um coração de guerreira Que luta pelo que acredita e pelo que ama Parabéns por ser esse exemplo de pessoa E esse exemplo de mulher Ana Rita, Everton e Adriano Boa noite a todos Antes de qualquer coisa Eu quero agradecer a Deus Por tudo que Ele tem permitido Porque como eu sempre digo Sem Ele, nada acontece É um dia de glória para a educação Nazarena É um dia de muita alegria É um dia de muita emoção Mais um dia, mais um dia Por quê? Porque educação é a base de tudo, gente Sem educação, nada consegue Tudo bem A saúde também é essencial Com outras áreas também Mas a educação é o que traz de dentro de casa É o que a gente busca na escola É o que a gente busca e que passa para as pessoas Muito emocionante Um dia que eu cheguei aqui E eu encontrei na porta Um senhor chamado Raimundo E que me dizia assim Pró, eu queria continuar estudando aí Eu gosto desse colégio E me botaram para outra Mas seu Raimundo, eu te digo Infelizmente ou felizmente O senhor foi aprovado O senhor não poderia ficar mais aqui Porque a gente tinha que promovê-lo Para uma outra série E aqui não tinha mais Eu sou técnico, sou político, nato Dez mandatos consecutivos Mas a prefeita Eunice Junto com o nosso vice De cara a vice Que eu quero fazer uma retratação A vossa excelência Que sexta-feira passada Eu me esqueci de falar o nome do senhor Mas sabe por quê? Que é tanta inauguração Que Eunice não deixa A gente raciocinar, gente É tanta inauguração Que eu nunca vi Eu tenho 42 anos de vida pública Dez mandatos E vou para o décimo primeiro Por fé em Deus E eu nunca vi tanta inauguração, prefeita E eu que passei Tomei porrada em oito prefeitos consecutivos Mas daí Eu só sabia eleger Mulher, eu não sabia E dizer que existe Uma televisão do estado da Bahia Que tem uma brincadeirinha de criança Que faz Hashtag partiu escola Aqui a gente diz Hashtag mais uma escola E aqui está a escola Eu queria lembrar Eu queria lembrar Importantíssimo Mas junto a isto É preciso que exista Um corpo pedagógico Competente Determinado Instruído E aqui todos Já fizeram mudança de nível Em época recorde Desde 2004 Quando encontramos aqui Um débito enorme Da Uneb do ex-gestor Fomos nós Que fizemos em 2000 A requalificação De todos os professores Com a Hashtag Com a rede Uneb E esses professores Paralisaram E agora Esleide e Eunice Deram uma nova roupagem Boa noite População de Nazaré Comunidade da Santa Rita Comunidade querida Saudar Em primeiro lugar Prefeito Eunice Soares Barreto Com os outros Essa mulher Que nós todos Admiramos muito Respeitamos Somos fãs Realmente Pelo trabalho Pela dedicação Pelo jeito humano De tratar as pessoas Pelo jeito humano De querer O crescimento de Nazaré Saudar aqui O nosso secretário Sleide Secretário da Educação Que o nosso Intuito hoje É entregar Mais uma escola Reformada Altamente E completamente Modificada Para o bem Dos pais Das mães Dos filhos De todos Desta comunidade Que aqui estudam E no momento Ela gosta Ela gosta Solta essa música Que ela gosta É a melhor Prefeita De todos os tempos A melhor gestão Que a Nazaré Já viu Todo mundo cantando Ela gosta Quando vocês cantam Joga a mão pra cima Todo mundo assim Pra gente receber ela Bem bonito Que coisa linda Nazaré E olha o céu Como tá lindo também Pra receber a nossa mania Tá lindo demais Meu boa noite A todos Saudar os moradores Aqui da Santa Rita Saudar Ao vice-prefeito Benílson Júnior A secretária Leite A secretária Carla A secretária Mayara Silvia Os vereadores Ao secretário Leonan Ao Kenente Rodrigo Aos vereadores Elton Sim Najib Edson César Jó Nando Tita Najib Isaac Fim E saudar A vocês Servidores A vocês servidores De toda a prefeitura Porque Vocês Vocês Sugestintamente Fazem as coisas Acontecer Fazem as obras Acontecer Vocês Que estão aqui Nesse momento Ímpar Nesse momento Que a gente está inaugurando Uma escola Uma escola De primeiro mundo E de qualidade De excelência Sabe por quê? Porque nós Eu, prefeito Eunice Tenho 10.500 filhos Que estudam Nas escolas municipais E esses alunos Junto com minhas duas filhas Fazem parte Do meu coração Por quê? Porque eu desejo Para os meus filhos De fato De gente Desejo A todos Os filhos De vocês Quero Quero o melhor E sempre o melhor O melhor Espero De cada um Dos servidores Que atenda A população De modo Distinto De modo Que se coloque No lugar do outro Porque aquela pessoa Que está ali Pode ser a mãe Ou o pai De alguém Então É isso Sleide Que faz Da nossa gestão É isso Júnior Isaac Najib Elton Sim Diferenciada Porque nós Respeitamos Agora a gente Precisa Do apoio De todos vocês Nós precisamos Do apoio De todos vocês Porque vamos Mostrar No dia 3 Dia 2 De outubro A importância Que Nazaré Tem Para o Estado Da Bahia Nós vamos Eleger O nosso Pré-candidato A CNMET Europeia No Estado Nós vamos Eleger os nossos Deputados Que é importante É que vai dar Sustentação Ao nosso grupo Político Lá É a dedicação Que esse grupo Político tem Para com a cidade Porque eu digo Eu amo Minha cidade Quando a gente Ama alguma coisa Que ela cresça Desenvolva E é isso Que nós pretendemos Que a cidade Cresça Se desenvolva Deixa de retrocesso Voltar ao ano passado Não Quem gosta do passado É museu A gente vai dar pra vocês Buscando Dias melhores Na nossa cidade Não depende de quem De nós Continuamos Trabalhando Com o sorte De vocês Cada um de vocês Eu quero Um beijo Da mamãe da nossa Palavras